O que é isso? Vê lá. Hã? Pra ver o quê? Um sapato. Era tanto tempo pra ver isto. Eu quero os sapatos. Não. Mais um bocadinho destes. Mas... Já que esta é a tua carinha destes, pá. Hum? E aqui um poço de quente, de gasolina. O que é? Isso é só assim? Não. Isto abre assim, para fora, e estes para fora. E aí? Isto não. Também. Isto antes é pequenininho. Isto é a câmara. Isto aqui tira-se gostando. O que é que isto é dentro? Uma câmara. Vila. Câmara. Para que é que leva lá dentro? É uma câmara. Uma câmara que é lá dentro? É uma câmara de filmar. Esta casinha é que filma? Sim. Um pequenininho. Uma câmara tão pequenininha para filmar. Para... Para ver cada uma. Parote. Parote é na... É na... A NAF. Sim. A NAF. Quanto é que isto custa? 500 segundos? 699. 600. Ainda não saiu à venda no mercado? Ah não? Vai sair dia 2. E o que é americano? Isto é francês. Caca. 666. . 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 Eu não sei a pessoa, mas com ele não sei, tu não podes andar a filmar, podes. Ah, para transporte. Só para transporte. É 300 gramas, 320 gramas. Eu ainda estava a voltar para ir. Está a vento, mas está bom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto